Fala pessoal, eu sou Tony Martins com mais um vídeo aqui para vocês no canal. A gente vai falar sobre esse maçarico portátil da marca Kala. É um maçarico que funciona a gás. A gente consegue perceber aqui que ele tem a ignição automática, ou seja, não necessita isqueiro, fósforo, enfim. Ele depende também daquele gás que vem em lata, vem numa barriquinha menorzinha também. A gente comprou, está aqui também. Vou mostrar para vocês essa joia aqui funcionando. Tem aqui algumas indicações, fogareiro, lampião a gás, maçarico para solda. Se você sabe mais alguma utilidade para esse kit aqui, deixe aí nos comentários. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já peço para você deixar o like. Vamos lá, vamos testar. Antes eu vou abrir aqui esse maçarico. A gente vai encaixar ele aqui e vamos ver como é que ele funciona. A gente está vendo aqui então o gás próprio que a gente utiliza nesse tipo de maçarico aqui. É esse mesmo da lata, 227 gramas. Tem algumas especificações aqui. Que diz que o peso dessa ferramenta aqui é 135 gramas. Levíssima, né? Tem também aqui a descrição que diz que atinge 1300 graus. Uma coisa bem interessante. O consumo é 106 gramas hora. Perfeito. Material de aço inoxidável. E a gente consegue perceber que ele tem uma ignição automática. Vou estar colocando na lata aqui. Vou mostrar para vocês como funciona. Se tem uma regulagem de intensidade. Dá para perceber que sim, né? Tem aqui até bem intuitivo aqui. Sinozinho de mais anti-horário. E o menos no sentido horário. Vou colocar aqui e vou mostrar para vocês como funciona. Mostrando para vocês aqui como que encaixa. A gente consegue perceber que tem aqui um pino lateral que se encaixa perfeitamente nessa lateral aqui que está faltando lata aqui na embalagem. Então a gente coloca ali naquela posição. Pressiona ali para baixo. E gira no sentido horário. Deixa eu ver se no sentido anti-horário também funcionaria. É não. Apenas no sentido horário. A gente está aqui então com o nosso maçarico cala a gás. Botano e propano. Já está aqui ativo. Então a gente precisa abrir aqui a quantidade de gás e acionar para ver como funciona. A gente vai abrir aqui então ele e ver como que é o acionamento. Como funciona. Começa a vazar o gás. Rapaziada, dá uma ligada na intensidade da chama. E eu não estou nem colocando no máximo, tá? Perfeito para aquelas pessoas que utilizam solda. Eu não sei o nome da solda. Se você sabe o nome da solda, deixa aí nos comentários também. Vou acionar mais uma coisa aqui e mostrar para vocês. Encerrar o vídeo queimando alguma coisa. Então, primeiramente você libera o gás. Pressionando aqui e girando no sentido anti-horário. E depois pressiona aqui que ele aciona. Caso você esteja o seu aí e ele já esteja perdido esse acionamento automático, você coloca aqui e faz o acionamento com isqueiro. Mas não é muito seguro, porque você pode estar queimando a mão, né? Vamos lá então? Dá uma ligada. Uma chama bem intensa. Perfeito para acampamento. A gente consegue perceber que o fogo não chega na saída aqui, ó. O gás está sendo lançado naquela área ali. O fogo só na ponta. Incrível ferramenta. E quando você fecha aqui o gás, ele ainda fica alguns segundos ali. Perfeito. A gente separou aqui então o protótipo, a nossa tábua. Vamos fazer ela aqui de probar então, para ver quanto tempo leva para incinerar, ou para queimar, ou para iniciar aqui a queima dela. Enfim, vamos lá. Fazer o teste e ver qual que é a intensidade desse fogo de verdade. Primeiro então a gente gira aqui no sentido anti-horário, e depois aciona através de um clique. Vamos lá. Acionou. Já começou a queimar ele na ponta. Vamos amplificar aqui a saída do gás. Você vê que existe uma certa oscilação aqui na intensidade da saída do gás. Aparentemente bem seguro. Já incinurou a madeira aqui, ó. Doideira. Então pessoal, está aí então para vocês hoje, o nosso maçarico cala. A gás. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço que deixe o like, se inscreve no canal. E valeu!